Mousepad e Rato Gaming da AOC Tem RGB e cenas E para isso vamos retirar aqui o meu MX Master Que vejam que já está a ganhar buraco e tudo muito velhinho E o meu mousepad da Siliciris Que tem 6 milímetros de sucursura Não me perguntei porque é que eu comprei isto, não faço ideia Arreda para o lado E trazemos aqui estes belíssimos periféricos da AOC Ok, o ratinho da AOC, RGB por todo lado E também aqui o mousepad fininho E também com RGB por todo lado Rato AGM 600 E o que é que podem esperar deste menino? Um cabo com uma boa construção em nylon Uma ponta USB banhada a ouro 10 botões totalmente programáveis E até tem aqui dois em cima ao pé da rodinha Onde vocês podem meter mais DPI's E menos DPI's Normalmente nos ratos tem apenas um botão que vai mudando Não é que quando chega aos DPI's máximos volta ao início Este aqui não, tem um botão para mais e um botão para menos Se quiserem utilizar desta forma, vem assim pré-definido Mas se não quiserem podem configurar também estes botões E também tem um botãozinho em baixo para mudarem de perfil G-Menu da AOC Possivelmente dos melhores softwares que eu já testei A nível de periféricos está simplesmente fantástico Integrado entre todos os periféricos da AOC Simplesmente fantástico E este produto suporta, não é? E o G-Menu também faz isso Que é a sincronização de RGB, ok? Tem a sincronização ligada entre este rato e este mousepad, ok? Tem a mesma cor Por exemplo, o meio de pulsação tem exatamente a mesma pulsação Respiram, digamos assim, os RGB da mesma forma Tudo em que eu tiver periféricos da AOC Podem ter a mesma configuração de RGB Exatamente a mesma a acontecer ao mesmo tempo Interessante Suporta a NVIDIA Reflex Que penso eu que é só naquelas gráficas 3000 para aí para cima Que tem isto E também o jogo tem que suportar isto Portanto, o meu computadorzinho velhinho, que já tem 8 anos E que também basicamente não joga assim grande coisa Não vai dar para testar esta coisinha Mas se vocês forem ver vídeos É uma tecnologia bastante interessante, ok? Principalmente em jogos competitivos FPS, ok? Bastante interessante Vejam porque é uma cena muito interessante Eu não conhecia, ok? Fui explorar O que é que era isto? Muito fixe Sensibilidade de até 16000 DPIs 1000 Hz, 1 milissegundo e 400 IPS O rato parece que tem aqui uma peliculazinha de borracha Fininha, aqui na lateral, vejam, borracha, piquetado Também deste lado, borracha, piquetado Para poderem descansar o dedo E para conseguirem ter tudo sob controle, ok? Aqui conseguem ganhar muito bem o rato Nas laterais, ok? Portanto, 10 botões configuráveis Vem pré-definidos, por exemplo, aqui o volume Avançar, retorceder, portanto, sniper Já vos explico Aqui temos os botões de DPIs mais e menos Vejam que ele muda a luz Neste momento está no verde Azul E depois vocês podem alterar isso no software Para saberem quais são os DPIs a que está no momento Ele agora continua com a luz normal do RGB Mas se eu clicar Verde, azul, amarelo, vermelho Vejam que ele altera tudo Rodinha e mais os dois botões de esquerda e direito normais A qualidade de construção não é extraordinária Vejam aqui o botãozinho para mudar de perfil A qualidade de construção não é extraordinária Mas para um rato de 50 euros Eu acho que está bastante ok Vejam aqui que a rodinha abana O clique não é extraordinário Mas para 50 euros Acho que está bastante decente Luzinha aqui Luzinha com o símbolo da Egon aqui E aqui em volta Vejam aqui a fitinha Em volta neste momento está no modo de pulsação Tem uma fitinha também toda à volta com RGB Botão de Sniper Que vem assim configurado de origem Mas vocês como vos disse Podem no software alterar essa configuração E a função desse botão Mas o que esse botão faz É muito simples Como o nome indica Sniper Vocês estão por exemplo Digamos a trabalhar A jogar a 16000 DPIs Enquanto pressionarem o botão Ele automaticamente baixa os DPIs para 400 Para conseguirem ter um controle melhor Se largarem Volto outra vez aos 26000 Mas enquanto está clicado Vai para os 400 Que há para baixo 400 DPIs E portanto para terem maior controle E conseguirem mirar e acertar onde querem Vai dar bastante jeito Estamos a falar de um rato Que pesa ali cerca de 115 a 116 gramas E os botões suportam 80 milhões de cliques É verdade É muito clique Relativamente ao mousepad Eu lá em cima nem pensei Que aquilo fosse uma rodinha Para controlar o RGB Ou alguma coisa do género Mas não É unicamente a parte Digamos que ligação elétrica Ok Porque é um mousepad Perfeitamente normal Ok Só que tem em volta Aquela luzinha RGB Por baixo Borracha anti-deslizamento E em cima foi onde eu notei A grande diferença Em relação ao meu SteelSeed Ok Muito mais suave Um tecido muito mais interessante E pronto Tem o RGB em volta Com 16.8 milhões de cores Ok Configurável Ajustável E sincronizável aliás Com o rato Através da aplicação Da Alok O software é o GMRU Como podem ver Tenho aqui ligado Vejam o rato E o mousepad Também posso ligar os fones Que eu também tenho Ok O teclado E o monitor Ok Vou clicar aqui no rato Por exemplo Vejam aqui totalmente configurável Todos os botões Os 10 botões São configuráveis Sensibilidade Vejam aqui No mousepad E o rato Diz logo aqui Posso meter uma cor única Posso meter aleatório Estático Posso meter respiração Ok Posso configurar da forma que quiser E no mousepad Exatamente Igual Efeitos de iluminação E sincronização Posso meter uma cor separada Do rato Ou Posso ir a efeitos de iluminação E meter os dois sincronizados Ok Aquilo que me ia apetecer Completamente configurável Como vos disse No rato Vejam Personalização Podem mudar aquilo que quiserem Tem aqui também os perfis em cima Dois Tem aqui sensibilidade Vejam aqui tudo aquilo Que precisam Configurável E ajustável Um rato que custa cerca de 50 euros O mousepad a cerca de 20 euros E para aquilo que oferecem Penso que será Na minha opinião Um preço bastante decente Lá em baixo Link na descrição para comprarem Link também para as redes sociais Sigam-me principalmente no Instagram Um grande abraço Fiquem bem Até o próximo vídeo, malta Tchau Tchau